Oi gatas e gatonas, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Um mês depois eu estou aqui de volta com vocês. Me desculpem por ter sumido, porque eu não estava me sentindo bem. E depois eu vou estar contando melhor pra vocês, né, o que foi que aconteceu, né, comigo. E eu espero muito mesmo que vocês gostem do vídeo de hoje. Antes de continuar, já vai deixando o seu like, que é muito importante aqui no nosso canal. E tu, mulher, tu se inscreve se tu é nova por aqui, ativa o sininho. Pra você não perder os próximos vídeos, que eu sei que vai ter muitos vídeos legais aqui pra vocês, viu? Então, se mora pro vídeo. Então, minha gente, mostrando aqui pra vocês, o Francisco estava no sofá por conta que ele estava respondendo as pessoas que desejaram parabéns pra ele. E eu tinha comprado salgado, uma Coca-Cola, e ele tem um pedaço de bolo. E aí a gente só ficou nós dois mesmo, em casa. Olha aí, que realidade aqui estava. E ele ficou muito feliz por eu ter feito isso por ele. Aqui, já um tempo depois, já na semana que eu estou gravando pra vocês, eu tinha feito um arroz e macarrão carne moída. Foi tipo uma macarronada. E eu sei que vocês gostam de eu estar assistindo, eu cozinhando, né, fazendo almoço, fazendo janta. E o cardápio de hoje foi isso. Macarronada e arroz. E eu já tinha colocado cebola, tomate, a carne moída, coloquei também a páprica misturada com corante, pimenta do reino, cominho. Depois disso, é só deixar a carne moída ela refogar com os temperos. Também resolvi estar colocando logo ali, ó, o macarrão no fogo. Coloquei água, um pouquinho de óleo e o sal. E eu não espero a água ferver, não. Quando ela já está assim, um pouquinho morninha, eu já coloco o macarrão. Mas se você esperar ferver a água e depois colocar o macarrão, vai ficar pronto mais rápido, né? E eu gosto de amassar assim, ó, a carne moída, pra desmanchar os pedaços de carne, pra ficar bem pequenininho mesmo. O tempo que eu ia pra escola, e eu me lembro até hoje, quando minha mãe tinha feito o macarrão com carne moída. E sabe aqueles queijos de feira? Então, ela tinha colocado junto com esse macarrão. O cheiro já vinha lá no portão. Meninas, eu sei que ia encher o prato, encher o bucho também. E eu sei, mas até a fome porque eu estava, viu? Mas o povo deve falar, não, mas é porque eu estava com fome, mas não era, não. É, estava tão bom que eu repeti duas vezes. Sério, o macarrão carne moída com bastante queijo é muito bom. Hoje eu só não coloquei queijo porque não tinha. E eu só fiz o arroz por conta que o Francisco tinha que levar almoço no outro dia. Aí eu só fiz um copo meio. Porque se for por mim, eu só como só o macarrão mesmo, né? Mas aí tem que ter um pouquinho de arroz também pra comer. Comenta aqui embaixo que tipo de vídeo que vocês querem aqui no canal. Que eu vou amar ver as sugestões. E aqui eu espero a carne moída fritar um pouquinho. Pra depois estar colocando o macarrão. E uma coisa que aconteceu, minha gente. Eu esqueci de colocar o molho nessa hora que eu estava fazendo. E eu tinha que ter colocado um molho de tomate nessa hora. Mas não coloquei, acabei colocando depois. Mas não coloquei, acabei colocando o macarrão. E a nossa comida ficou pronta. Coloquei um pouquinho de arroz e macarrão por cima. E esse é o meu. O Francisco, ele não quis jantar por conta que ele tinha comido um pano de sal com café. E ele sempre tem essa mania, sabe? De estar lanchando bem na hora de comer. Aí eu falo pra ele, né? Ele tá esperando a janta, mas ele não espera. Aí aqui eu tinha feito a marmita dele. E nessa marmita dele dá pra duas pessoas comer, viu? Como demais, menino. E esse macarrão tava uma delícia. No dia seguinte, eu já tinha que organizar a cozinha. Porque tinha louça. E as moscas, elas gostam, viu? Quando tem louça suja. Também eu vou limpar o fogão. Porque ele tá sujo. Tá só a gordura. E eu já falei pro Francisco, quando o fogão tá limpo, eu tô bem. Quando ele tá sujo, é porque eu não tô bem, não. Tchau, tchau. 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 Dá um trabalho. O Francisca até hoje nunca limpou ela. Só eu mesmo. O que vocês acharam do vídeo? Vocês gostaram? O vídeo de hoje foi curto. Foi mais assim pra mim aparecer. Conversar um pouquinho com vocês. Eu sou muito grata a cada um que está aqui comigo desde o início. Eu sempre falo isso. E o motivo por eu ter ficado quase um mês sem postar vídeo aqui no canal. Foi por conta que eu desanimei. Fiquei um pouco assim pra baixo. E minha gente. Eu comecei a gravar pro Instagram, como vocês sabem. E tudo isso, sabe, se juntou assim na minha mente. Porque ainda eu sou uma blogueira recente, né. Nem que falar logo assim, né. Profetizando. Eu sou uma blogueira recente. Não é fácil. É muita coisa assim pra minha cabeça. Mas eu prometo pra vocês que eu vou me acostumar. É tanto que lá nos stories eu nem apareço todos os dias, né. Não apareço um dia sim, às vezes um dia não. Mas eu quero manter a frequência no canal. No Instagram. Porque a pessoa que grava conteúdo pra internet, ela tem que levar a sério. Vocês que estão aqui comigo desde o começo. Quando foi um ano de canal, eu tava muito motivada. Postava três vídeos por semana. Não falhava, né. Tava bem motivada mesmo. E também tava acontecendo umas coisas comigo, né. Na vida pessoal. E mesmo assim eu publicava os vídeos, né. A gente tem que ser forte pra ser sincera com vocês, né. Às vezes você tá triste, passando por coisas. E você tem que levantar a cabeça. Você tem que mostrar um sorriso, né. Você tem que seguir em frente. Você não pode ficar demonstrando isso, né. Por conta que aqui no canal, eu gosto de trazer alegria pra vocês, né. Motivação pra ser dona de casa. Porque como eu sou uma dona de casa, eu quero ser motivação pra você, mulher. Que tá aí do outro lado. Que você faz faxina. Que eu sei que às vezes você também tá desanimada. Não quer fazer nada. E aí eu apareço nos vídeos pra vocês, gravando os conteúdos. E fica ali motivando você a não passar a casa. Alguma dica ali. Uma coisa que eu sei. Talvez você não saiba. Tem coisas que eu aprendo com vocês. E tem coisas que vocês aprendem comigo. E antes de criar o canal, eu jamais imaginei que ia ter pessoas que iam gostar de mim, sabe. Porque eu sempre fui uma pessoa tímida. Eu falo que eu sempre fui tímida, né. Porque desde criança, né. Quando era criancinha, ficávamos escondendo atrás da porta. Quando chegava gente em casa. Sempre fui muito fechada, né. Depois dos anos foram se passando. Aí eu estudei. Eu era bastante tímida. Quem estudou comigo sabe que eu era assim, né. E o tempo foi passando, né. A vida passa. Em 2017 eu tive uma vontade de criar um canal. Criei. E aí nisso eu tava gravando. Do meu jeitinho. E aí, minha gente. Meu celular quebrou nesse tempo. Aí eu peguei e fiquei sem gravar. Mas ainda tinha aquela vontade de gravar os vídeos. Às vezes eu ficava dentro de casa aqui falando sozinha. Aí eu acho que eu vou comprar a Reguilat e abrir um canal. Foi quando eu abri esse canal aqui. E aí, botei a cara, né. Pra todo mundo bater. Né. E fui abrir o canal. Fui abrir o canal. Nem sabia o que gravar ainda. Aí foi quando eu gravei o meu primeiro vídeo. Que era preencher a sobrancelha. E só Deus sabe como é que eu tava nervosa. No segundo vídeo, tava mais nervosa ainda. Que foi quando eu tava falando os 20 fatos sobre mim. Aí depois eu fui vendo um vídeo de outras meninas. Que elas gravavam faxina. E eu sempre gostei disso. Amei assistir, né. Eu gosto de assistir também esse tipo de conteúdo. Aí eu falei. Por que não gravar? Gravar, né. Se todo mundo... Se as meninas gravam, por que eu não gosto de gravar também, né. Aí foi quando eu comecei a gravar pra vocês. Só eu sei o que eu já... Só eu sei o que eu já passei. Pra tá aqui hoje conversando com vocês, né. A gente tem que ser forte. Já passei com muitas coisas. Que eu tive que levantar a cabeça mesmo. E falar. Não, mesmo assim eu tenho que gravar vídeo. Eu tô passando por isso. Mas eu tenho que gravar vídeo. Né. E é isso, minha gente. Agora, quando foi esse ano. Né. Agora, esse ano eu comecei a falhar com vocês. Não tava mais postando vídeo. Com tanta frequência, né. Tava falhando com vocês. Mas, gente. Né. Eu vou me esforçar. Tá. E eu vou tá gravando esse conteúdo aqui. É por isso que eu falo. Gente, quando você estiver assistindo os vídeos. Deixe os comentários. Né. Porque isso, vocês motiva o criador de conteúdo. Com os comentários. Às vezes tem pessoas aqui que me conhecem pessoalmente. Né. Que só vem pra curiar mesmo. Né. Que só vem só pra assistir. Não ajuda com like. Né. Eu sei que sempre vai ter esse tipo de pessoas. Né. Mas não seja esse tipo de pessoa. Seja uma pessoa que queira ver o bem do próximo. Que queira ver a pessoa crescer. Porque hoje aqui sou eu tentando crescer, né. Com a internet. E amanhã pode ser você. Possa ser que amanhã você tenha vontade de gravar conteúdos. Né. E com certeza eu vou estar aqui. Pra ajudar você também, viu. Porque a vida é assim. Ninguém cresce sozinho. Né. Sempre tem que ter alguém ali pra estar nos ajudando. Por isso aqui, família. Eu tô explicando pra vocês. O motivo do meu sumiço. Foi por conta que eu tinha desanimado. Né. Também gravando lá pro Instagram. Muita coisa na minha cabeça. Eu tô assim desanimado. Né. Mas agora. Tô aqui. E vamos em frente, né. Porque a gente sabe do hoje. Amanhã quem sabe é Deus. Né. Se for da vontade de Deus. Vai acontecer no momento dele. Né. Do nosso canal crescer. Vai ser na hora dele. Não na minha hora. Eu já tive conselhos de uma pessoa. Que falou assim pra mim. Helene. Vai gravando seus conteúdos. Vai gravando os vídeos. Entendeu. Uma hora acontece. Né. Vai gravando só sua rotina. E uma hora tem que acontecer. E é isso, minha gente. Porque eu tô plantando, né. Uma hora eu vou ter que colher. Família. Eu espero muito mesmo que vocês me desculpem. Por eu ter ficado ausente aí. No nosso cantinho. Mas agora eu estou de volta, viu. Gravando os conteúdos pra vocês. E eu encontro você aqui comigo. No próximo vídeo. E um super beijo da sua amiga Helene. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.